Vai Cateca, vai Cateca, vai Cateca, vai O Jue, aham, caralho Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá co tesão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá co tesão Patoque, patoque, patoque no bucetão 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 Os menor aqui do pole que só fuma no balão Chama essa bira de filha da puta Pra tu ver se ela não dá co tesão Patoque, patoque, patoque no bucetão Patoque, patoque, patoque no bucetão Que não havia safada Hoje o bonde de gravida Que novinha safada, hoje o pão de te engravida Quando a onda pote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Que novinha safada, hoje o pão de te engravida Que novinha safada, hoje o pão de te engravida Quando a onda pote nela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come, te come e depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Ele te come, te come, te come, te come, depois joga fora Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Se correr o pinço pega, se ficar o pinço come Ele te come, te come, te come, te come, te come Depois goes afora Ele te cobre, te cobre, te cobre, te cobre, te cobre Rudo pra pai e do casca doze Que essa partida é maneira Yyyy, vai cá Yyyy, vai cá Yyyy, vai cá E Diej do casca doze Que não esconde o doido de paz Ei garoto, você toca pra caralho E não toma Os menor aqui do Pali que só fuma no balão Chama essa Bira de Fila da puta, pa tu ver se ela não ta com tesão Chama essa Bira de Fila da puta pa tu ver se ela não ta com tesão Patoque, patoque, poque, patoque no bucetão Os menores aqui do pole que só fumam no balão Chama essa vira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o tesão Chama essa vira de filha da puta, pra tu ver se ela não dá o tesão Patoque, Patoque, Poque, poque no bucetão Patoque, Patoque, Poque, poque no bucetão Que novinha safada, o Ju Pondi de engravida Que novinha safada, o Ju Pondi de engravida Quando a onda pode tirar ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Que novinha safada, hoje o pão de digra a vida Anda, anda, pode tirar ela, ela só quer curtir a vida Ela faz uma sentida pica, uma sentida pica, uma sentida pica Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come, te come Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come Ele te come, te come, te come, te come Depois lugar fora Ele te come, te come, te come, te come, te come, depois é pra fora Ele te come, te come, te come, te come, depois é pra fora E aí, caroto, você toca pra caralho Caralho foi, sou eu porra, é o trem, me pica Caralho foi, sou eu porra